É uma deliciosa, Charlotte, que a Dorinha vai ensinar pra gente agora. Vamos lá, minha amiga? Vamos lá. Vamos lá. Vou passar para vocês os ingredientes dessa nossa receita. Duas latas de leite condensado. Quatro medidas da mesma lata de leite comum. Seis gemas peneiradas. Quatro colheres de sopa de amido de milho. Seis claras em neve. Duas caixinhas de creme de leite. Oito colheres de sopa de açúcar. Um copo de leite comum. Seis colheres de sopa de achocolatado em pó. Um pacote de biscoito champanhe. Morango, ameixa preta ou chocolate ralado para decorar. Pronto. Prontíssimo. Gostei. Ingredientes práticos e fáceis. De serem encontrados, né? O primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos fazer o creme. Que é um creme, né? Nós vamos colocar o leite condensado. O leite condensado, que são as duas latinhas. Sim. Aqui nós vamos preparar um creme. E esse creme, ele vai ficar ao fogo até que ele fique muito bem encorpado. Nós vamos colocar o leite. Olha. As gemas, né? Nós misturamos um pouco do amido aqui também. Não é isso? Ah, tá. Antes de aquecimento. Para que a gente possa já... Para colocar na panela. Sim, sim. Está vendo? Nós já vamos colocar junto. E ela está peneiradinha, essa gema. Sim, peneirada. Tiramos aquela parte, a pelinha, né? Para poder não ficar com aquele... Com gosto. Com gosto, paladar. Ou mesmo com aquele cheirinho do ovo, né? E aqui nessa panela, nós só vamos misturar só isso daqui. E mexe o tempo todo. Vamos mexer o tempo todo. Você vai colocar... O fogo está médio para baixo ou não? Olha, o certo é de médio para baixo. Médio para baixo. Sim, facilita mais, né? Para você estar colocando todo o cozimento, para não empelotar, nem grudar na panela e muito menos empelotar, porque vai não deixar você triste no final da sua receita. É, mas dificilmente você vai ficar. Ah, meu Deus, isso é lógico. Porque você fazendo tudo com facilidade é muito mais simples. Enquanto o nosso aqui vai ficando pronto, certo? A Aline vai tentando mexer para a gente aqui, já vai deixando mais ou menos, né, Aline? Porque nós já temos o nosso. Assim que ele ficar pronto, bem cortado... Ele vai ficar naquela consistência ali. Vai ficar nessa consistência. Então, as pessoas vão entender que ela fica um creme mais firme. Então, você terminando aqui, você já pode pegar a sua travessa, sua tigela ou no que você vai colocar, porque esse charlote é um charlote diferente. E as pessoas estão fazendo, porque existem várias maneiras de prepará-lo, né? Aqui nós temos o leite com o achocolatado. Nós vamos passar... Que é aquela... um copo de leite comum que ficou separado ali com o achocolatado. Sim, né? O açúcar que nós estávamos aqui era para colocar na clara, que nós já estamos com a nossa clara batida. Já adiantamos tudo. E agora nós vamos começar a fazer a montagem, certo? Porque aqui nós estamos com a taça... O leite com o achocolatado... O creme que nós vamos começar a colocar. Então, o primeiro passo é que você já vai colocando na sua travessa... O creme... E nós vamos deixá-lo de uma forma mais fácil, mais prática para você trabalhar. Nós colocamos nessa manga, quem quiser fazer em casa também, poderá fazer. Caso contrário... É... Abre mais um pouquinho para nós. Fazendo um favor... Veja... Olha que cremão, Brasil! E é um creme muito gostoso, né? É um creme fácil das pessoas prepararem. Não tem dificuldade nenhuma. E quando você for fazê-lo, já pode colocar no seu refratário, ou na sua travessa, ou aonde você quiser montar, ou em tacinhas individuais, né? Tem pessoas que gostam de colocar... Olha, gente, eu falei para vocês que essa receita linda, a gente está fazendo ao vivo aqui no nosso Santa Receita para você, que você vai ver no nosso portal A12 e no nosso Instagram também. Lembrando que a receita é da nossa devota Nadir, que está aqui na revista de aparecida deste mês. Revista linda! Conforme eu fui fazendo, né? Ah, colocou o creme. Isso, coloquei o creme. O biscoito na chocolate com leite. Humedecendo um a um e estou forrando, fazendo uma camadinha aqui, meio caprichadinha, né? Bem caprichado que você vai fazer, que é com um pacote de bolacha. Eu dou uma sugestão também, se caso alguém queira, que está em casa, fazer de um dos moldes que nós fizemos ali. O que foi feito? Quebrei a bolacha, né? Numa parte. Vou fazer só num pedacinho. Posso, né? Pode. E coloquei ela sem umedecer. Veja só. Como uma decoração ali, ó. Ficou lindo também. Isso, numa parte de uma decoração. Conte para mim o que você termina de fazer aí. Então, enquanto... Olha, eu só vou colocar na clara que foi batida em neve. A clara que foi batida em neve. Com açúcar que foi colocada, a quantidade exata. Agora eu vou misturar delicadamente o creme de leite, certo? Vou colocá-lo aqui, vou misturar e logo em seguida já vou colocá-lo sobre a charlotte. Que delícia! E depois só decorá-lo. E aí fica bonita desse jeito aqui, Brasil? Fica bonita desse jeito aqui, ó. Olha, estou mostrando para vocês. Você vai misturando. Que lindo, hein? Tchururu. Ó. Gostou? Será que eu posso experimentando assim? O que você acha? Eu só vou finalizar aqui a mistura. Delicadamente, né? Delicadamente. Da clara que foi batida com açúcar. Agora acrescentando o creme de leite, misturando. E olha que... Ai, que belezinha. Que gracinha, estou adorando, viu? De ladinho que eu lhe acho, viu? Olha a dupla. De ladinho que eu lhe acho, ó. Olha, você está passando bem. Ah, eu faço vontade para todo mundo, viu, Ab? Olha só. Delícia. Tá? Que delícia. Que delícia, Brasil. Nossa, como é levinho. Levinho, não é? Não fica doce? Não. Ele é levinho, derrete na boca. Aprovar, meninas? Acabando. Agora é só você decorar. E pronto. E pronto. O que nós podemos fazer? Coisa linda! Do jeito que nós... Palmas para ela, Brasil! Aproveita. Vamos seguir Dorinha no Instagram, arroba. Dorachagas, é isso? Sim, sim. Aproveita, segue ela, Brasil.